Comigo aqui no estúdio, o advogado político Wilson Paiva. Boa noite, Paiva. Boa noite, um prazer estar aqui no Radar. Boa noite a toda a equipe e a você também, Pedro. Você era presidente do Avante em Guarulhos? Já era? Eu já era. Já era há dois dias atrás, ou ontem. Por esses dias já não sou mais. Por quê, hein? Porque eu havia vindo para o Avante, por um convite lá da Nacional, do Tibete, do Campos Machado, do Valdomiro Ramos, do deputado federal André Janones, que é um grande amigo meu. Entretanto, na política, as coisas mudam muito rápido. E aí eu recebi um convite para ir para o PDT. Então, como eu aceitei o convite, devo estar filiando aí, eu tenho mais dois, três dias para filiar, devo estar filiando, a tendência é enorme na quinta-feira, então não posso, por óbvio, ser presidente de outro partido. Então não faz sentido. Bem-vindo ao meu partido. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí eu fui convidado pelo deputado estadual Márcio Nakashima, pelo Armando Matos, que é o presidente. Fui muito bem recebido na Nacional, aqui na Municipal. Então, assim, estou de mudança. Uma possível dobradinha entre você e o deputado estadual Nakashima parece interessante. Já está selada essa parceria? A gente está conversando, estou conversando. Eu ainda nem filiado no PDT eu sou, porque eu quis fazer isso com essa transição com muita calma, até para poder, eu tenho até sexta-feira, como eu disse, meu compromisso com eles é filiar na quinta-feira. Mas eu tenho que fazer isso com muita calma, por conta de que o Avante também me deu uma oportunidade de ser presidente do Avante aqui no município de Guarulhos. Então tem conta para entregar, tinha coisa no banco para arrumar, contador para pagar. Então eu tinha algumas pendências legais, como presidente do Avante, eu quis conversar com todo mundo, explicar o motivo da minha saída. Então, por isso, essa demora, mas assim, está bem encaminhada uma parceria com o Márcio Nakashima aqui, que é um deputado muito respeitado na cidade, né? Muito respeitado. E como é que você observa a candidatura do vereador Leandro Dourado, já que já se lançou pré-candidato a federal? Olha, o meu relacionamento com o Leandro Dourado é muito bom e, assim, diferente do que algumas pessoas pensam, por eu ser candidato a deputado federal pelo Avante, provavelmente pré-candidato, e ele também, isso mais ajuda do que atrapalha, né? Pelo PDT. É, perdão. Vou falar Avante algumas vezes, porque ainda não perdi o costume. Como provavelmente eu serei pré-candidato a deputado federal pelo Avante, e o Leandro Dourado é já pré-candidato a deputado federal pelo Avante... Pelo PDT. Pelo PDT, desculpa. Isso mais ajuda do que atrapalha, né? Porque ajuda... Tem soma, né? Tem soma, né? São 700 mil votos válidos na cidade, então tem voto aí para todo mundo conquistar. Como é que você recebeu a notícia de que o irmão do prefeito, o Gutt, desistiu de ser candidato a federal? Então, foi uma surpresa, né? Ontem, eu recebi através, inclusive, de WhatsApp seu lá no grupo, que a gente acompanha, recebe lá na lista de transmissão. Para mim, uma surpresa. Porque, assim, até ontem, um minuto antes da mensagem, para mim, estava certo que ele seria candidato a deputado federal aqui para o Guarulhos. Não sei os motivos, não conversei com ele, não conversei com o prefeito, então não sei. Não sei o motivo, mas assim, com surpresa. Mas como é que você analisa o impacto no meio político aí, no quadro eleitoral? Olha, é assim, é por óbvio que, como eu sou... Não adianta que eu falar o contrário, né? Mas como eu sou candidato, pré-candidato a deputado federal, por óbvio que isso, para os candidatos a deputados federais, é bom. É um candidato a menos que teria muito voto. Muito apoio, né? Teria muito apoio, teria muito voto, teria o apoio do prefeito Gutt. Então, assim, a gente lutaria com ele em desigualdade de condições, né? Então, assim, por óbvio que sim. Agora, assim, eu espero que não tenha sido nada muito sério, algum problema de saúde, né? Eu espero que tenha sido só uma decisão. Não, é uma decisão pessoal dele, hein? Realmente, ele é muito introvertido. A política não é a praia dele. Agora, quem sou eu para falar o contrário? Porque, assim, eu fui pré-candidato a prefeito de Guarulhos e também desisti. Então, assim, tem que respeitar as decisões, né? Naquele momento não fazia sentido para a empresa, não fazia sentido para a minha família. E agora faz, né? Então, assim, eu acho que tem que respeitar e desejo tudo de bom para ele. Mas nós estávamos comentando hoje lá na Câmara Municipal, eu acho que vai ter muito reflexo também para os possíveis candidatos a deputado estadual. Muitos candidatos esperavam o Felipe para pegar a rabeira do foguete, né? Sim, também. Também. E tinha Guarulhos e até, acho que, não sei, 15 deputados estaduais. Então, agora... É. Quero ver o Carneiro ser candidato a deputado estadual. Então, agora muda muito, né? Muda muito, exatamente. Então, eu acho que beneficiou na Caxima também, beneficiou todos os candidatos, porque realmente... O Jorge Wilson, o xerife, também, vai ser bem votado na cidade. Eu acredito. Eu acho que o Jorge Wilson não é... O Jorge Wilson realmente não é que ele tem mais eleitor pulvorizado no estado de São Paulo do que Guarulhos, né? Sim. Na última eleição também, eu acho que o xerife muito mais, mas na última eleição também, eu tive... Vamos arredondar um pouquinho mais, né? 22 mil votos. Tive 21.677 votos. Metade em Guarulhos e metade em 500 municípios. Então, por ser também um trabalho que eu divulgo bastante na internet, nas redes sociais, as pautas minhas não são necessariamente a ver com Guarulhos, são mais pautas nacionais em defesa do povo, auxílio emergencial, auxílio Brasil, mães solos. Estamos nessa pauta já aí em defesa do povo há muito tempo, então nós tivemos votos em 500 municípios quase. Mas você foi candidato a estadual, por que resolveu ser federal agora? É, na outra eleição eu fui candidato a deputado estadual. Sim, porque eu acredito que, assim, primeiro, as pautas que eu defendo hoje são nacionais. Então, as lutas que a gente tem, então, por exemplo, vamos entrar aí no... Um exemplo, um auxílio Brasil, que inclusive, não sei se você sabe, o nome auxílio Brasil fui eu que criei. O site www.auxílio.brasil fui eu. É um bom nome. Aí o governo, não vou falar que o governo copiou, não é uma pretensão minha, mas provavelmente teve a mesma ideia, mas eu tive antes. Então, assim, as pautas que eu defendo são pautas de Congresso, do Congresso Nacional, não são pautas estaduais. Bandeiras nacionais. Auxílio Gás, Mães Solos, nós estamos numa briga agora muito grande pelas Mães Solos receberem um benefício em dobro. Tem um outro projeto também, para as Mães Solos, que está parado lá na Câmara, receber um auxílio permanente de R$ 1.200. Então, são pautas nacionais. E, além disso, um deputado federal consegue ajudar muito mais o município. São 18 milhões de verba anual, 20 milhões de verba anual, contra 3 milhões no Estado. Então, assim, para mim, nessa eleição, não fazia sentido, né, eu disputar a eleição para deputado estadual. Pedro, uma boa dobrada para Guarulhos, deputado estadual Márcio Nakashima, Wilson Paiva Federal, Tiago Donato. Pois é, o PDT crescendo em Guarulhos, né? Obrigado, Tiago. Valeu. Tá certo. Agora, você tem uma amizade muito próxima com o Janones, né? Sim, tenho uma amizade com ele. Que é um possível candidato à presidência da República. Sim. E agora, você passa a apoiar o Ciro Gomes? Sim. Se o Ciro Gomes for candidato, né, porque, obviamente que é, mas é como a gente fala, eleição. Se o Ciro Gomes for candidato, que será candidato, eu, no PDT, o meu apoio será do Ciro Gomes, em que pese a minha amizade com o André Janones, né? E o Janones continua firme no avante? Então, ele continua firme no avante, ele é pré-candidato a presidente e eu acho que é uma excelente opção também, né? É uma opção, é uma opção a mais para as pessoas também decidirem, né? Então, assim, eu acho que nesse primeiro turno, quanto mais ideias, quanto mais propostas forem discutidas, melhor. E como é que você está vendo, Paiva, essa greve dos servidores públicos, esse impasse com a Prefeitura? Olha, Pedro, eu sou empresário, né, e eu tenho ali na minha empresa funcionários. Então, assim, quando a gente fala em aumento do salário do servidor, é praticamente, é como se a gente falasse em dissídio dos nossos funcionários privados. Eu acho que você tem que começar no mínimo daí, né? Então, assim, é por óbvio que é uma pauta que os servidores estão defendendo que tem todo o direito, né? Então, eles têm que ter um aumento, no mínimo, corrigido pela inflação. Então, assim, eles têm sim o direito de fazer greve, isso inclusive é constitucional, eles têm o direito de brigar pela classe e eles estão certos. E como é que você está avaliando o governo do prefeito Guti? Aí, Pedro, eu dividiria em três a sua pergunta. Primeiro, a avaliação pessoal do governo Guti. Eu acho que, pessoalmente, o Guti é um bom prefeito, tá? Aí, nós vamos falar aí da avaliação do governo, que foi o que você perguntou. Aí, eu dividiria em dois. Primeiro governo, os primeiros quatro anos dele, eu acho que foi um bom governo, tá? Com, óbvio, com suas deficiências, com suas dificuldades. E o segundo governo, um governo regular. Até agora, regular. Então, está sendo pior que o primeiro mandato? O segundo mandato está sendo pior que o primeiro mandato até agora. Por óbvio que a gente vem aí de dificuldades, né? O primeiro mandato, a gente pegou, a gente que eu digo, a cidade, né? O município, e eu sou munícipe de Guarulhos. O prefeito pegou a cidade com seis bilhões de reais de dívida. Agora, ele pegou um pós-pandemia. Mas está fazendo avanços importantes. No primeiro mandato, a água, né? Foi um avanço importante. No combate à pandemia, pode falar mal e tal, mas no combate à pandemia, ele foi um bom prefeito, tem obras importantes agora, a obra do Baquirivu, e tem outras coisas também que deixou a desejar. Se você pegar a saúde, por exemplo, está precária, tem que melhorar. No primeiro mandato, nos primeiros quatro anos, no começo a zeladoria era ruim. Depois a zeladoria melhorou. Agora a zeladoria piorou. Agora está começando a melhorar. Então agora, você me perguntando hoje, eu te falo que a avaliação do governo dele é regular no segundo mandato. E para governador de São Paulo? Para governador de São Paulo, o PDT está lançando, acho que, se eu não me engano, é Elvis. Elvis César, né? Esse, até você falou ontem, né? Inclusive, mandar um abraço para o Rabi, porque eu gosto muito da parceria de vocês aqui, de vocês comentando sobre as coisas. Acho um dos melhores quadros aqui que você tem. Ele foi prefeito de Santana do Parnaíba, eleito algumas vezes o melhor prefeito do Brasil. Então, faz um programa, não sei se é RedeTV, eu tenho poucas informações, mas ele faz um programa também sobre gestão pública. Eu gosto, né? Como eu sou pós-graduado em gestão pública, líder renova, então eu gosto de estudar um pouco sobre gestão pública, ele faz programas sobre isso. Eu tenho informações sobre ele. Eu acho que é um bom quadro. Mas vai, óbvio que, assim, está um pouco mais polarizado entre os outros candidatos, né? Então, ok. Obrigado, Wilson Paiva, advogado, pré-candidato a deputado federal. Até uma próxima oportunidade. Legal, eu agradeço, estou sempre às ordens aí, Pedro. E seja bem-vindo no PDT. Legal, muito obrigado. 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 Obrigado.